Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal da Professora Maluquinha e Sua Trufe. E hoje eu vim para contar mais uma história para vocês. E o nome da história se chama Bem Lá no Alto, da autora Suzane Straber. Ilustrações da Júlia Búcius, editora reviravolta. Espero que vocês gostem. Se gostou, já deixa o seu like e compartilha para os seus amigos, gente. E antes de começar a história, a mãozinha para cima. Os quindolele, os quindolele lá lá, os quindolele, uma história eu vou contar. Os quindolele, os quindolele lá lá, os quindolele, uma história eu vou contar. O urso está com muita fome e vê um bolo bem lá no alto de uma janela. Hum, que delícia de bolo! Mas o bolo está bem lá no alto e o urso bem lá embaixo. Então, chega o porquinho e pula na cabeça do urso, mas o bolo ainda está bem lá no alto. E o porquinho e o urso bem lá embaixo. Chega então o cachorro e, opa, pula nas costas do porquinho. Mas o bolo está bem lá no alto e o cachorro, o porquinho e o urso bem lá embaixo. Então, chega o coelho e, opa, pula nas costas do cachorro. Mas o bolo está bem lá no alto e o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega a galinha e, pula no focinho do coelho, mas o bolo está bem lá no alto. E a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega o sapo e, pula na galinha, mas o bolo continua bem lá no alto. E o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro e o porquinho e o urso estão bem lá embaixo. Chega então a criança e, zap-te, pega o bolo e, plã, fecha a janela. Ah! Mas espera! A porta se abre. Tem bolo para todo mundo! Hum! Que delícia! Então, pessoal, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Essa história é muito boa para treinar a memória das crianças. É uma história que vai acrescentando personagens. E assim, depois, vocês podem fazer as perguntas para as crianças. Quem que chegou primeiro? Quem que chegou depois? Ah! Depois do urso, quem foi? Foi a galinha? Foi o porco? Foi o sapo? É uma história maravilhosa e as crianças adoram. E muitas crianças memorizam mesmo todos os personagens. É muito legal. Então, beijinho para vocês, ó. Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau!